Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim com uma proposta bem legal. É a brincadeira Gato Mia. Essa brincadeira a gente brincava muito lá no Sei. O material que vocês irão precisar é só uma venda para a gente colocar nos nossos olhos. Então, vamos brincar? Crianças, somos papai e mamãe e vamos lá! Senhor capitão, preste bem atenção. Quando o gato mia... Mia, gato! Miau! Lili! Acertou, acertou! Senhor capitão, preste bem atenção. Quando o gato mia... Mia, gato! Miau! Lauri! Senhor capitão, preste bem atenção. Quando o gato mia... Mia, gato! Miau! Mãe! Espero que vocês tenham gostado. Se possível, mande um registro através de foto ou vídeo e nos mande. Beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.